Agora meu povo é o seguinte, vamos saber como que fica o tempo e a temperatura, a previsão do tempo com Kelly Martins. Olá Rude, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, o céu amanheceu com poucas nuvens aqui nesta quinta-feira, aqui em Três Aguas, o sol já brilhando desde as seis e meia da manhã, viu? E agora no finalzinho da manhã desta quinta-feira ficou parcialmente nublado, mas o calor segue durante toda a quinta-feira no período da tarde. Hoje a temperatura pode chegar a 34 graus e há previsão de pancada de chuva, mas isolada aqui na região de Três Aguas. As altas temperaturas seguem na sexta-feira em todas as cidades da região leste de Mato Grosso do Sul e aí não temos previsão de chuva. Você vai conferir comigo agora no nosso painel, olha só. Três Aguas pode apresentar uma mínima nesta sexta-feira de 23 graus e uma máxima de 36 graus. Como eu sempre digo aqui no nosso TVC agora, que a sensação térmica pode chegar aí a 38 graus. Já o município de Paranaíba, a mínima de 20 graus com uma máxima de 36, a parecida do tabuado. Também pode apresentar uma máxima já de 35 graus. Já o município de Inocência, a mínima de 20 com uma máxima de 34 e água clara aí junto com Três Aguas, uma máxima de 36 graus. Então já temos o cenário de como vai ser essa sexta-feira bem quente aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Mas vamos saber se está quente lá fora, se continua quente. Você que nos acompanha pelas redes sociais, por imagens, pelo nosso portal JP News e claro, pela TVC Canal 13.1. Vem imagens da rua Trajano dos Santos, ali no bairro Santa Luzia. Olha só, calor prevalece, viu? O céu está parcialmente nublado, mas há aquela sensação de abafamento como traz o verão, né? Este clima praticamente predominante em todo o verão em nossa região leste e em todo o Mato Grosso do Sul praticamente. Nós continuamos aqui no TVC agora e eu convido você a continuar com a gente. Não sai daí não. Vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já.